Alô, alô, alô! Saudações, bem-vindos ao canal YouTube, aqui é Valdum Mario. Bom, dando quantidade com a resolução de problemas de química, desta vez, pedido de... Bom, questões de ensino geral, 12ª, 29 de setembro, mais 6. Bom, os exercícios, os quais eu irei abordar, foram um formato, bom, por escrito, mas via WhatsApp. Então, tive que transcrever, transcrever, uma vez que foi uma folha, tive que transcrever, de modo que o motor pudesse resolver fazendo a leitura dos respectivos exercícios, tornando-me parecida. Inclusive, para a pessoa que solicitou-me, que não interessa, não importa me dizer o nome, embora não me interesse, mas... Bom, questões de sigilo, então, não me interessa dizer o nome. Espero que haja proveito, subscreva-se ao canal, deixe-se ficar like e partilhe-se. E salientar que o vídeo será um prazer a responder. Eu acredito que, no formato de vídeo, é fácil de tornar parecida. Bom, certo. Uma questão de... O grau de disses de ionização de uma solução ácida, de ácido acético... 0,055, malares, com constante de ionização. Um grau de disses de ionização de uma solução ácida acético, 0,055, malares, com constante de ionização. 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Então, pretende saber o grau de disses de ionização. Então, questão 1 Então, questão 1 Desse, constante de ionização... De ionização... De ionização. 1. Bom, constante de ionização, é igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. E a questão de ação de que é de ácido acético, ácido acético, ácido acético, então a concentração do ácido acético é igual a 0,045 molar. Em conformidade com os dois problemas, a constante de inundação é igual ao grau de inundação quadrado vezes a concentração, a concentração. Então teremos constante de inundação igual ao grau de inundação e a concentração, bom, indo ao concreto teremos a concentração de ácido acético, que é a substância a qual proporciona-se. Então teremos a grau de inundação quadrado igual a constante de inundação sobre a concentração do ácido acético. Então teremos a constante de inundação 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, então sobra a concentração 0,045. Isto é o mesmo que inclusive colocar em inundação científica 4,5 vezes 10 elevado a menos 2, referente aos dois zeros. E inclusive poderia representar em inundação números inteiros, se seria 18 vezes 10 elevado a menos 6, e 45 vezes 10 elevado a menos 3. Então teremos 18 vezes 10 elevado a menos 3, elevado a 1,5. Então teremos grau de inundação igual a 18 vezes 10 elevado a menos 6, sobra 45 vezes 10 elevado a menos 3, elevado a 1,5. Então isto também quer dizer a raiz quadrada, então grau de inundação seria igual a raiz quadrada, 18 vezes 10 elevado a menos 6, sobra 45 vezes 10 elevado a menos 3. Se adiantar que isto é o mesmo, 18 vezes 10 elevado a menos 6, então poderia colocar de forma como está assim, ou tanto assim. Então a raiz quadrada, 18 vezes 10 elevado a menos 6, então a raiz quadrada, 18 vezes 10 elevado a menos 6, 0,2. O grau de inundação será 0,0,2, igual a 0,0,2. Mas posso colocar isto em percentagem. Então o grau de inundação será 0,0,2 vezes 100%, então é igual a 2%. O que significa que a granulação neste caso é igual a 2% Mas posso resolver de uma outra maneira inclusive para obtenção de ionização Mas sem de outra maneira é sempre válido se o resultado for o mesmo Então caso o resultado for diferente então não é válido Mas com certeza dará o mesmo resultado Então teremos outra possibilidade A grau de ionização igual ao grau de ionização quadrado vezes a concentração Então sobre 1 menos grau de ionização sobre esta expressão Então o problema teremos Constante de ionização igual ao grau de ionização vezes a concentração de ácido É acético neste caso 1 menos grau de ionização Inclusive será a grau de ionização de ácido acético Então teremos constante de ionização vezes 1 menos grau de ionização É igual a grau de ionização quadrado consideração de ácido acético Então por parte de termos semelhantes Então por parte de termos semelhantes Termos semelhantes Termos semelhantes Mas eu inclusive aqui poderia agrupar termos semelhantes Isto Este termo Porque tem-se grau de ionização adicional Mudação que muda-se de um menos para outro Muda-se de sinal Muda-se de sinal Muda-se de sinal Agora vamos adicionar a fixação acético Mais Gloria seasonsação, constante de ionização Desta forma teremos uma expressão quadrática, que é o grau de ionização ao quadrado, a concentração de S da cética, mais o grau de ionização, vezes a constante de ionização, menos a constante de ionização, igual a zero, porque se agrupar aqui, então, vezes igual a zero. Como dizia, se transformando um membro, uma expressão de um membro para outro, altera-se esse sinal, uma expressão, uma equação, então, teremos, seja equação ou inocação, então, teremos aqui, grau de ionização ao quadrado, a concentração de S da cética, mais, posso colocar em evidência, a constante de ionização, então, teremos, grau de ionização, menos 1, vezes a constante de ionização, igual a zero, o que teremos em substituição, problema, em substituição, problema, posso, em substituição dos dados do problema, tem-se, do problema, a constante de ionização, a constante de ionização, a constante de 0,045, então, mais, grau de ionização, menos 1, vezes, 1,8, vezes a elevada a menos 5, é a constante, então, então, aqui, teremos, 0,045, grau de ionização ao quadrado, mais, isto, por exemplo, por exemplo, distributivo, multiplicando o detalhe para isso, então, teremos, 1,8, vezes 10 elevado a menos 5, grau de ionização, menos, 1,8, vezes 10 elevado a menos 5, igual a zero, então, daqui, podemos determinar, boas hipóteses, os geros correspondentes, aos graus de ionização, como se fosse, é uma expressão quadrática, expressão quadrática, expressão quadrática, expressão de ax ao quadrado, mais bx, mais c, igual a zero, então, como consegue-se ver, é similar, é similar, então, daqui, teremos, o que significa, o valor de a, 0,045, o valor de b, 1,8, vezes a elevada a menos 5, e o valor de c, menos 1,8, vezes a elevada a menos 5, agora, teremos, bom, ao invés de calcular delta a, então, eu posso, logo, diretamente, calcular, já, na função, que x, ou seja, x não, grau de ionização, será igual, a, menos b, menos b, então, teremos, aqui, mais e menos, porque teremos, menos b, mais, raiz de delta, sobre 2a, então, onde delta, b ao quadrado, menos 4ac, bom, posso colocar aqui, mais ou menos, menos, mais e menos, então, x, ou seja, 1 ou 2, então, teremos, ah, 1, igual, menos b, ou seja, que significa menos, e substituir pelo valor de b, então, o valor de b é, menos 1,8, ou seja, é 1,8, então, 1,8, vezes, menos, então, teremos, menos 1,8, vezes a elevada a menos 5, mais, ah, posso, aqui, colocar, entre parênteses, ah, pode ser, inclusive, parênteses, menos 1,8, correto, então, teremos, 1,8, vezes a elevada a menos 5, ao quadrado, que corresponde ao valor de b, ah, então, sendo b ao quadrado, ah, que é no delta, ou na raiz quadrada, então, menos, 4 vezes a, ah, ah, 0,045, ah, c, ah, c é menos 1,8, então, menos, com isto, menos, vai dar mais, portanto, mais, 1,8, vezes 10, vai dar menos 5, ah, tudo elevado a 1,5, que corresponde à raiz quadrada, então, tudo, sabe, 2 vezes 0,045, que é o valor de ah, que é o valor de ah, ah, que é o valor de ah, ah, isto é matemática, ah, 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 a aplicação de matemática na química, ah, como se sabe, se matemática é um campo científico, bom, química é um campo científico que engloba ah, fórmulas e cálculo, assim como as outras ciências, então, ah, ah, teremos, o valor de esta máquina, menos, 1,8, vezes 10, elevado a menos 5, mais, ah, a raiz quadrada, de, ah, 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 1,8, vezes 10, elevado a menos 5, ao quadrado, mais 4, vezes 0,045, vezes 1,8, vezes 10, elevado a menos 5, ah, tudo, dividido por 2, vezes 0,045, 0,019, então, alfa 1, então, 0,019, então, ah, bom, alfa 2, vou colocar aqui menos, vou colocar aqui menos, o menos, que refere a esta parte, menos, então, teremos, alfa 2, menos 0,012, então, que, o grau de inovação deve ser positivo, então, teremos aqui, para a inovação, igual a 0,019, mais, 0,019, é, aproximadamente, igual, a 0,02, o que significa, de que, o valor, inclusive, é o mesmo, com o que eu tive, com o que eu tive, um, 0,02, mas, colocando, de forma percentual, teremos, um, 0,02, vezes 100%, então, igual a 0, ah, não, 0 a 2%, correspondente, correspondente, a, o grau de inovação, do ácido acético, correspondente, a grau de inovação, do ácido acético, e, como conseguiu, se verificar, a forma, a forma, de resolver, é diferente, da inovação, é diferente, da inovação, é diferente, da inovação, mas, o resultado, é, idêntico, é o mesmo, portanto, 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 questão número, eu apresentei duas possibilidades de resolução, espero que tenha-se percebido, espero que perceba-se, ah, inclusive, bom, a primeira questão, a constante de inovação, de ácido acético, a 25 graus Celsius, é, 14,2, vezes elevado a 25, então, pretende saber, o grau, de dissociação, do ácido, em solução, 0,08, então, estão em 2, pretende, a 25 graus Celsius, bom, a constante de inovação, 14,2, vezes 10 elevado a menos, 5, então, pretende saber, o grau, de dissociação, grau de dissociação, grau de dissociação, grau de dissociação, então, concentração, bom, aqui não refere-se qual, ah, é ácido aceto, ah, certo ácido, não menciona-se que tipo de ácido, ok? é, ah, é, 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 é de ionização é igual ao grau de ionização quadrado vezes a concentração, então neste caso constante de ionização, isto é constante de ionização, então constante de dissociação portanto, se a constante de dissociação, o grau de dissociação que pertence, então parte da constante de dissociação, então constante de ionização será igual a constante de ionização, agora o grau de ionização, grau de ionização, então grau de dissociação então portanto, se o grau de ionização considerado igual ao grau de dissociação, então teremos a concentração desta expressão, teremos constante de dissociação igual ao grau de dissociação de ionização quadrado vezes a concentração, neste caso, como não especificou-se o ácido, então teremos íons H+, que representa o ácido, a sua concentração, então o grau de dissociação, então o grau de dissociação será igual a raiz quadrado constante de dissociação sobre a concentração por a concentração do ácido, então substituindo, o grau de dissociação será igual ao grau de dissociação, olha os graus, gostei de dissociação, o valor do número 14, 14,2 vezes 10 elevado a menos 5, então sobre a concentração, 0,08, 0,08, vezes elevado a menos 2, vou colocar isso na máquina, 14,2 vezes 10 elevado a menos 5, dividido por 0,08, 0,08, ou 0,042, colocando isso em forma percentual teremos 0,042 vezes 100%, então o grau de dissociação é igual a 4,2% do grau de dissociação, o grau de dissociação significa que o grau de dissociação é igual a 4,2%, 4,2%, 4,2%, de outra maneira poderia fazer usando esta expressão constante de dissociação considerando igual a 4,2% do grau de dissociação, o grau de dissociação quadrado vezes a concentração sobre 1 menos o grau de dissociação, pode-se calcular, certamente o resultado vai ser o mesmo 1,2% do grau de dissociação, então aconselho a calcular também dessa forma, uma vez que ao exercício anterior demonstrei inclusive o espaço de resolução, então na diferença, então sugiro que calcule, calcule, bom, se você está por outro exercício, eu vou deixar o ponto, questão 3, então sabe-se que o ácido acético, o componente de vinagre tem que constância de acidez igual a 1,8 vezes elevado em cima, considerando uma solução de 0,5 molares, como o produto neste caso, determina a o seu grau de dissociação, b a concentração da 1,2 e 2 de hidrogênio, mas o hidrogênio é formado em cima, tem uma folha aqui, então agora, 3, então constante de acidez, 1,8 vezes elevado em cima, menos 5, tem que considerar o ácido acético, então a concentração, concentração, do ácido acético igual a 0,5 mol por litro, que é molável, bom, o ácido acético, bom, aqui pretende-se, para determinar, o grau de inundação, eu vou detenar o grau de inundação, vou detenar o grau de inundação, mas eu posso aqui resolver a linha B e depois no final resolver a linha A, porque a partir da concentração de genes de drone, posso também detenar o grau de inundação, tentando em conta o grau de inundação e a concentração do ácido, portanto, são duas maneiras de determinação de consto, grau de inundação, então eu vou resolver primeiro a linha, bom, tanto faz, posso resolver a linha A, mas bom, tendo em conta a expressão apenas, então, grau de inundação, que é o que pretende-se, então, grau de inundação, será igual a concentração ionizada sobre a concentração dissociada, então, faz 100%, e concentração ionizada, e concentração dissociada, ou total, então, terei, grau de constante de inundação, considerado igual a, isto é constante de inundação, considerado igual a, isto é constante de inundação, com objetos baseado, então, senão, da concentração, então, e constante de inundação igual a, igual a grados de inundação ao quadrado, S a concentração, então, porque constante de inundação O grau de inundação será igual ao grau de inundação ao quadrado de a concentração. Pretende-se o grau de inundação. O grau de inundação será a raiz quadrada de constante de Sd sobre a concentração. Para substituir teremos a constante de Sd sobre a concentração de 0,5. 1,8 vezes 10 elevado a menos 5 por 0,5. 1,8 vezes 10 elevado a menos 3. 6 vezes 10 elevado a menos 3. O grau de inundação será 6 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 100 por cento. Então, 0,6 por cento. Respondendo ao grau de inundação 10 a 0. Bom, esta é uma das maneiras de resolução para o grau de inundação. Mas outra possibilidade é já resolvendo ao díner B. Como eu dizia, poderia resolver o díner B primeiro. Depois de apostar duas possibilidades. Mas poderia depois demonstrar, inclusive, outra possibilidade. Depois da definição do cálculo e da constante. Nós possamos fazer as partes. Podemos abrir 3B. Então, 3B pertence à concentração de hidrogênio. Então, a concentração de hidrogênio pode ser hidrogênio. Concentração de hidrogênio para provar essa solução. Então, teremos, a partir da quantidade de hidrogênio é igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. E a concentração de hidrogênio. E a concentração do ácido é igual a 0,5 mol. Então, se considerando a solução aquosa. Para a just instrumental, também a solução da endurance a utilização. 1. 1. Dicas!!! 2. 3. Algumjamais. 5. 4. O 다음에. 7. 8. 8. 7. 10. 9. 8. 8. Temos Ion acetato mais Ion hidrônio Ion hidrônio Considerando as concentrações Bom, a concentração no inicio Então 0,5 0,5 Vamos olhar, liquid não faz parte Então liquid não faz parte Então no inicio 0,0 Significa de que a reação Para o produto não formoso Então Ocriás Mais X Então concentração no equilíbrio Teremos aqui 0,5 Menos X X, X Ou simplesmente Como sabe de que Simplicificado Teremos a concentração Então Então Teremos Ion acetato Mais Ion hidrônio Então Apenas concentração Concentrações no equilíbrio Então 0,5 Líquido menos X Aqui teremos Nada Que é líquido Líquido não faz parte Líquido só que não fazem parte Da excursão da concentração do equilíbrio E Cristalino também Não faz parte Mais aquoso Gás Fazem parte Então Aqui X X X Então Forma Certificada Então Então Ao invés De que Se formasse Mas Quem quiser pode fazer Tanto dá mesmo Isto é Forma avançada Então Constante De que Se formasse Concentração No equilíbrio De Ion acetato Veja Concentração De Ion hidrônio No equilíbrio Sobre A concentração Do ácido acético No equilíbrio Como dizia Água não faz parte Porque achava A concentração de Ion hidrônio Água Porque achava líquido Se tivesse necessário Que coisa Faria parte Ou o gasoso Também Faria parte Mais sólidos Sólidos Líquidos E que isto ali Não faz parte Então Bastando acidez Tence O valor 1,8 Vezo 10 elevado a menos 5 Igual Substituindo Que teremos Posição de Ion acetato Porque isto é Igual a concentração De produtos Sobre a concentração De reagentes Sobre a concentração Produtos Sobre a concentração De reagentes Sobre reagentes Então Que é exatamente De envolvimento Sobre a expressão Então Se isto é igual X Vezes X Sobre 0,5 Menos X Mais 1,8 Vezes 0,5 Menos 5 Uma vez Que 0,5 0,5 Menos X 0,5 Menos X Isto Seria Aproximadamente Igual A 0,5 Por que Porque Porque Tem-se A constante 1,8 Vezes 10 De elevado a menos 5 O expoente De elevado a menos 5 Se tivesse De elevado a menos 6 Menos 7 Menos 8 Menos 9 Quer dizer Valor Maior Maior Igual a 5 Em termos numéricos Mas com sinal contrário, aí despreza-se o x denominador. Então, menos x vai-se desprezar. Isso significa que teremos 0 aqui. Então, significa que logo ficamos com 0,5. Então, teremos x ao quadrado igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, vezes 5 vezes 10 elevado a menos 1. Isto é igual a 0,5. É o mesmo. Isso é o mesmo que dizer 5 elevado a menos 1. Então, teremos x igual a raiz quadrada de 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, vezes 5 vezes 10 elevado a menos 1. Então, x será igual a... Quanto aqui, dá isto... Raiz quadrada de 1,8 vezes 10 elevado a menos 6, posso assim colocar. Então, vezes 5. Raiz quadrada de 1,8 vezes 10 elevado a menos 3. Raiz quadrada de 1,8 vezes 10 elevado a menos 3. Raiz quadrada de 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, vezes 10 elevado a menos 5. Raiz quadrada de 1,8 vezes 10 elevado a menos 3. Então, este x... A concentração... A concentração de... A concentração de ácido acético no equilíbrio... Seria igual a 0,5 menos 0,003 molar. Então, isso dá-nos a 0,497 molar. Concentração incrível. Agora, a concentração que pretende-se é de iões de hidrógeno. Portanto, teremos iões de hidrógeno. Então, iões de hidrógeno. O que é que prevalece na solução? Então, iões de hidrógeno. Serão 3 vezes 2 elevado a menos 3 molar. Agora, outra possibilidade de resolução do grau de ionização. Posso, a partir dessa concentração de iões de hidrógeno. Então, por isso que eu dizia, poderia resolver a linha B primeiro. Depois, ela poderia resolver as duas possibilidades, inclusive a linha A. O grau de ionização é igual a concentração de iões de hidrógeno sobre a concentração do ácido acético. A concentração de iões de hidrógeno sobre a concentração de iões de hidrógeno. Total, então vezes 100%. Então, temos o grado de ionização. A concentração de iões de hidrógeno sobre a concentração de iões de hidrógeno sobre o nºC. Então, 6 vezes 2 elevado a menos 3, 6 vezes 2 elevado a menos 3, então, vezes 100% teremos 0,6%. Como consegue-se ver, é o mesmo valor numérico, 0,6, 0,6. Então, concentração de diângios e hidrógenos. Isto é o grau de redução por esta forma, simplesmente, é possível a partir da redução da linha BQ da determinação da concentração de diângios e hidrógenos. É bom, é tudo, é tudo, espero que tenham-se percebido. Subscreva-se ao seu canal, subscreva-se ao seu canal, ao canal do Youtube Valdomar, e deixe-se de ficar like, partilhe, e o vídeo será um prazer em respondê-lo. E atento a mais vídeos ao canal, se adiantar, que encontra-se disponíveis mais daqui, 460 vídeos de química. Preventa mais de química, ensino geral e ensino superior na fusão. Bom, com outra bebida nova, use máscara e siga outras recomendações de tutela. Que aqui cuidam-te de bastante.